Hoje vai ser rave, festinha com várias, baby Vou chegar bem chave no toque da Renegade Na bolsa da Gucci, 20k que eu porto o membro Primeiro cê me chupa, depois cê bota a gangue Vida de artista é Lidia, ontem eu e a Ludiland Camarotes e bebidas Roubam a cena todinha No meu direct vários verificados que quer tá doado Bando de emocionado, eu não ligo pra isso Meu corre pelas mina, quem vê meu story não sabe da minha vida Nós joga rápido, a minha responsa Tem vários dígitos na minha conta E se for pra cama, não imagina, nós é pronto No primeiro minuto, tu já fala que menina Tem que nós agota e rouba a cena no baile Vários cara, grupo e me quer quando eu tô no mic Quer minha buceta e também quer o meu hype Quer minha buceta e também quer o meu hype Vida de artista é Lidia, ontem eu e a Ludiland Camarotes e bebidas Roubam a cena todinha Rei do ouro, chama de novinho da lancha Passando cartão, clonando tudo o que você quiser Tudo que é áudio, que é BM, que é avô Que hoje eu posso comprar tudo que é minha beat care Agora tá barato, então pode passar na Gucci Que eu quero te ver desfilar com 30k no cor Da outra trava, encaixa, desliza, me xinga, fala Tira minha respiração com a buceta no meu rosto Ela pergunta como eu faço tanta grana E porque sempre tem duas pra dormir comigo É que nós é puto com coração doutrinado Ou tu acha que eu sou o cuzão do teu ex-marido Forde na onda da bala Tu sabe que eu gosto quando me dá tal Na minha bunda, vem, deixa sua marca Me chama de piranha, bandida, safada Sem essa que não pode Rende pras garota que sempre te deixa forte Fico emocionado com esse tanto de malote Feliz, apaixonado, se tornou meu novo esporte Falou que era meu fã Feche de mensagem todo dia no Instagram Ele tá louquinho pra tirar meu sutiã Tem que ver se aguenta me comer até de manhã Então vai, vai Me pede pra sentar pro pai, vai Sabe que eu não canso jamais, yeah Não canso jamais, yeah Olha o jeito de piranha, foder muito e não explana Ninguém nunca fez contigo o que eu faço na tua cama Quando a gente tá sós, eu sempre falo no ouvido Que ele gosta da minha voz e gosta mais do meu gemido E acaba perdendo a postura, se eu chamo ele de chefe Aproveita o momento, que é teu dia e tu merece E eu não tenho ciúmes, pode até ficar com outras Porque eu sei que onde eu sento, depois elas põem a boca Vida de artista, é mídia Ontem eu e a Luz de Mila Camarões e bebidas Roubam a cena, todinha Vida de artista, é mídia Ontem eu e a Luz de Mila Camarões e bebidas Roubam a cena, todinha